Porque às vezes você tem seu sonho, tem seu projeto, mas Deus vai dizer, não, não, viva o meu sonho primeiro. Deus é fiel para honrar os sonhos que vocês têm nessa noite. Porque às vezes você tem seu sonho, tem seu projeto, mas Deus vai dizer, não, não, viva o meu sonho primeiro. Agora, faça a minha obra primeiro, faça a minha vontade primeiro, e você vai ver o que vai ser gerado da tua mão. Deus coloca todo mundo de total igualdade, tanto o homem quanto a mulher, vocês casal, é um só, sonhando junto, caminhando junto, vivendo os sonhos e as promessas que Deus tem na vida de vocês. Não perca essa esperança, essa alegria, porque Jesus diz, quem consola chegou. Eu sou o pão e o vinho, sou o pão e a água viva que você precisa para ser consolado. Você diz, não chore, porque o pão chegou, o pão da vida chegou. Hoje eu quero dizer uma palavra para você, não chore. Não dobre mais a cabeça, não se prostra, porque o consolador chegou, o pão da vida chegou. Chegou lá para você e diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou o vinho, que vai reanimar e vai reviver a sua vida. Vai fazer reviver o teu sonho. Para aquele que há tanto tempo disse, Senhor, há tanto tempo eu estou sozinho. Há quanto tempo eu não tenho ninguém ao meu lado. Perdi tudo. Que família que eu tenho, Senhor. Hoje o Senhor está dizendo para você, não chore mais. Acabou o tempo de luto. Acabou o tempo de choro. Porque o Senhor é o seu consolador. Ele sabe o que você olha para você e diz, você parece uma pessoa que já morreu. Mas você não morreu. Você está viva. E hoje o Senhor Jesus Cristo vai trazer vida para você novamente. Quantas vezes por me falarem, falarem, falarem. E você está com essa tristeza, essa angústia e essa dor dentro do seu coração. Mas hoje a palavra de Deus é. Sim, porque hoje a palavra de Deus é para que você reviva. Há um sinal. Há uma carruagem. Há coisas que Deus vai enviar nessa noite para você. Para que você possa ver o sinal de algo novo na sua vida. Aonde você vai voltar a reviver. Não tem para onde você correr. Agora o Cordeiro venceu tudo, tudo, tudo. Desde o princípio até o fim. Para onde irá você, meu irmão? Se só Deus tem a palavra de vida eterna. Hoje a promessa. Porque o Cordeiro morreu. Por um casal. Por uma família. Por uma nação. E pelo mundo. Hoje não tem como você fugir das promessas de Deus. Sobre a tua vida. Hoje não tem como você fugir. De que Deus vai fazer na sua casa. Nos seus filhos. A prosperidade que Deus vai derramar sobre a sua vida. Não estamos falando de prosperidade financeira. Mas uma prosperidade espiritual. Alegria de estar em casa. Alegria de congregar junto. Alegria de compartilhar a refeição junto. Alegria de sair junto com a família. Há quanto tempo você não faz isso? Hoje a promessa de Deus é para que você volte a fazer essas coisas. Hoje você vai se alegrar com as carruagens que Deus vai enviar para você.